Nós estamos conversando com o empresário Adonai Ayres de Arruda, falando sobre as opções de turismo com os trens que ele tem hoje a concessão em vários pontos do país e ampliação também desse projeto. Adonai, o que explica a magia do trem? Por que nós temos, na média, as pessoas têm esse interesse, essa paixão pelo trem? O que eu vejo assim, o trem é o primeiro transporte de massa que surgiu. Está na história, nos livros. Depois da diligência veio a Maria Fumaça. Outro detalhe é que o trem sempre fez parte do nascimento de muitas cidades. Então, se nós formos observar, um grande número de cidades ou está à beira-rio ou está à beira- trilho. E, às vezes, a beira-rio e a beira- trilho. Então, o que nós temos que analisar? Mesmo o Brasil tendo reprimido o seu desenvolvimento ferroviário, mas, mesmo assim, hoje nós com ferrovias com velocidade de 30 km por hora, se nós analisarmos que somente aqui para o porto de Paranaguá, na época da safra, você solta um trem por hora e que esses três de carga levam 80 toneladas cada vagão, ou seja, o correspondente a três carretas, e que uma composição pode levar mais de 100 vagões de uma vez só, então olhe, mesmo a 30 por hora, pelo volume que ele carrega, o ganho de velocidade que ele possui. E ele fascina exatamente por isso, que quando você vê aquele contingente de vagões passando, aquela quantidade de vagões passando, todo mundo se desespera. Quem não teve um trenzinho que não brincou? Nós, agora, estamos tendo uma oportunidade lá na estação. Esse ano, nós fizemos o segundo encontro de ferromodelistas aqui em Curitiba, dentro da nossa estação, no aniversário da Serra Verde, que é o dia 1º de maio, nós fizemos. E o sucesso foi tão grande que nós temos um aficionado, que é o Balan, e ele deixou uma maquete belíssima, montada, com cada detalhe fantástica, montada dentro do nosso saguão. E eu converso com ele todo sábado e todo domingo, eu tenho o hábito de sete horas da manhã estar na estação, para ver o que acontece, e ele está lá, pilotando o seu trenzinho e mostrando para todo mundo. E o fascínio, seja ele de brincadeirinha, ou ao atravessar a plataforma, pegar o trem de verdade, então ele motiva as idades de 0 a 100 anos. Nós temos um usuário lá, o Sr. Luiz, que tem próximo de 90 anos, ele viaja todo o santo domingo. Ele chega para nós e ele diz, eu levantei, não tinha o que fazer? Chega aqui um monte de moça bonita, que me atende bem, uma viagem dessa, então eu vou, eu vou para o trem. O curioso é que esse projeto dos trens, que está em expansão, é filho de um projeto do seu pai, lá atrás, em outra área, que foi na área de segurança, de vigilância. Como é que foi essa história? Teu pai começou com a IGESERV há muito tempo. Na realidade, o nosso grupo empresarial, ele nasceu em 1977, com o papai, e naquele momento ele atuava com a área de segurança, porque ele vinha dessa área, tinha sido chefe de gabinete do falecido general Alcino, quando foi secretário de segurança, e aí o papai iniciou, em 1977. E em 83, eu retornei para Curitiba, e face ao advento de uma legislação, onde as empresas de segurança não podiam mais fazer outros serviços, em 84 nós iniciamos a IGESERV, e eu, minha esposa, que talvez seja a maior responsável, porque ela é a diretora financeira, ela que me dá liberdade de poder sair jogando os meus sonhos, e ali nasceu a IGESERV com os outros segmentos. E aí outras oportunidades, com o passar do tempo, foram exploradas. Uma, por exemplo, está aí na moda a sustentabilidade. Você está fazendo um projeto de reciclagem de material de construção. Isso. Agora, transcorrendo tudo dentro dos prazos normais, agora em agosto, provavelmente na segunda quinzena de agosto, nós deveremos estar inaugurando a USIPAR, que é a usina paranaense de reciclados sólidos de construção civil. Então, vamos transformar os resíduos em areia e pedriscos. Essa é a primeira etapa. Estamos montando aqui em Almirante Itamandaré. E também serviços em aeroportos, outras áreas que surgiram, outras oportunidades. Dentro desse segmento de serviços terceirizados, como a legislação te obriga a você ter alvarás específicos, Então, nós temos uma empresa que só trabalha em aeroportos. Então, fazemos, por exemplo, toda a carga e descarga do Galeão, operamos, fazemos toda a segurança e a carga e descarga de Cuiabá, o aeroporto de navegantes, fazemos alguns serviços para Gol, para Trip, enfim, alguns serviços para algumas companhias aéreas também são prestados. Depois do intervalo, você vai explicar como, sendo formado em veterinária, o que é que despertou em você o espírito empreendedor. Como é que foi essa transformação? Nosso convidado hoje é o empresário Adonai Ares de Arruda, ele é diretor-presidente da IGESERV, a maior empresa do Paraná de serviços terceirizados, e também diretor-presidente da Serra Verde Express. Adonai, você tinha o pai empreendedor, mas se formou como veterinário, foi trabalhar nessa área. O que é que ocasionou essa, o que levou a essa transformação de criar um espírito empreendedor e depois partir para todos os negócios diferentes? A minha carreira como veterinário sempre foi focada dentro da indústria, eu trabalhei com a multinacional, com a Pfizer, daí participei do nascimento de uma indústria brasileira, como logo no seu início, com o laboratório Bravete, depois fui para uma outra empresa. E exatamente a Coveli, que é aquela marca Bulldog, em 83 nos fizeram um convite para que nós passássemos a ser representantes e distribuidores no estado de São Paulo. Saí do Rio de Janeiro, onde era a indústria, e fomos para lá e começamos a ter que fazer os nossos próprios negócios. Rendas, distribuição, foi aí que você desenvolveu a visão. Contato cliente a cliente. Então, eu cheguei a formular produtos, acho que tem produto meu que ainda deve estar vivo no mercado ainda, e segui a cortar o dedo na boca do coelho e tal, atuar bastante. Mas ali começou a nascer exatamente essa verte comercial. E depois, quando o papai requereu o nosso apoio, tivemos aqui um probleminha familiar, com um acidente que aconteceu com meu sogro e minha sogra e tal, e isso nos trouxe de volta a Curitiba. E fiquei um período, ficava um pouquinho em Curitiba, um pouquinho em São Paulo, e comecei a aprender essa área de serviços. Então, trazendo aquilo que uma multinacional te ensina, eu me lembro que a nossa empresa foi a primeira aqui no Paraná a utilizar a marca Grupo de Serviços, exatamente em função desta vivência que você tinha com o fundamento teu de marketing e de vendas. E isso foi, eu acho que essa arte do vendedor, ela é inata, ela vem contigo. Como eu disse, por sorte, tem um braço lá que a minha esposa que controla a parte da regulamentação financeira. As coisas foram seguindo de uma forma familiar, e a gente também foi aí profissionalizando o grupo empresarial. Então, hoje eu tenho um time de especialistas, de executivos de primeira grandeza, que nos ajudam a estar crescendo. Dentro da área de eventos de turismo, que você conhece tão bem, hoje você, como presidente mundial da Federação das Empresas, que você representa em serviços, está organizando o Congresso Mundial, que vai ser em Curitiba. Como é que é essa vocação de Curitiba? O que é que representa trazer eventos desse porte, como que nesse momento você está empenhado? Como eu falei para você, logo no começo, veja bem, o turismo, ele está muito integrado à parte de serviços. E eventos, ele necessita de uma estrutura de serviços. Então, Curitiba hoje tem o privilégio de ter centros de convenções fantásticos, dos melhores do país, profissionais de primeira grandeza. E a hotelaria e a gastronomia curitibana, além de toda a sua qualidade, em relação aos grandes centros, ela é a mais barata. Curitiba tem, entre as principais capitais do país, o menor valor de diária de hotéis de primeira linha. E isso facilita muito. Além do fato que nós temos uma cidade limpa, uma cidade que tem um sistema de transporte bastante privilegiado, que ainda, com todas as conturbações que o trânsito já começa a oferecer, mas se você comparar com o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, é totalmente diferente. E ela realmente vem crescendo. O estado do Paraná, hoje, ele está no ranking da ICA, que é o medidor mundial de eventos internacionais, ele está em terceiro lugar, quando você soma Curitiba com Foz do Iguaçu. Somadas as duas, o estado do Paraná só pede para Rio de Janeiro e São Paulo. E Curitiba está em sétimo lugar nesse ranking, já por quatro anos consecutivos. Então, isso é realmente, assim, eu acredito que isso deslanchou depois que veio para cá aquele evento da ONU, o Copmop, e que mostrou a nossa capital para 188 países do mundo. Você acha que Curitiba hoje é competitivo e pode investir, então, nesse setor aí que movimenta tantas atividades diferentes da economia? Eu tenho certeza que, inclusive, até como um recado aí para o nosso próximo governador, que, lamentavelmente, o Paraná investe muito pouco nessa área de difusão do seu turismo e que nós precisávamos realmente levar essas nossas bandeiras para as áreas internacionais, porque a Foz do Iguaçu, ela já por si só tem todo o seu potencial, que a natureza lhe ajudou e por toda a infraestrutura que possui. E Curitiba também é muito reconhecida. Eu acho que esses dois potenciais, eles podem ajudar o Estado como um todo e nós virmos a disputar igualdade de condições com potenciais como Rio e São Paulo também. Muito obrigado, Adonai, pela presença e sucesso nesses tantos projetos que você está desenvolvendo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco aí sempre à sua disposição. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto